E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. E nesse vídeo aqui a gente vai jogar um pouco de Left 4 Dead 3. Quer dizer, Backflow of Lodge é o sucessor espiritual do Left 4 Dead, né? Criado pelos meus criadores do Left 4 Dead, só que com outro nome, né? É um outro nome aqui, o Left 4 Dead é com outro nome. Bom, eu tô aqui no meio de uma partida. Tem uma coisa aqui que eu vou começar pra vocês. Quando eu tava jogando na live ontem, o pessoal achou muito estranho o gráfico do jogo, tá meio lavado assim, meio claro demais. E aí, no caso, eu percebi o seguinte. Na parte de configurações aqui, eu acho que o jogo já vem com o contact já no zero, entendeu? Então você precisa mudar um pouco aqui e o contact do jogo deixando 50. Aí já fica mais interessante o visual do jogo. Porque de fato, assim, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, o contact, como já vem no jogo, ó, como vai ficar. Entendeu? Fica um gráfico claro demais, assim, sabe? O contact no 50 já fica mais interessante. Então eu já vou dar essa dica logo no começo do vídeo, né? Pra vocês que talvez vão jogar aí quando o jogo lançar, né? E aí fica mais interessante aqui o visual assim. Pelo menos o meu gosto pessoal fica melhor assim. Enfim, vai continuando. Essa beta aqui, pra iniciar o vídeo, essa beta aqui é uma beta de acesso antecipado. Eu consegui acesso a ela devido a um amigo meu, né? O amigo dele conseguiu acesso e aí eu tô usando a conta dele pra ter acesso a esse jogo. Mas vai rolar uma beta aberta, né? Pra todos. No dia 12 desse mês mesmo, né? Às 4 da tarde. E termina dia 16, às 4 da tarde também. Beleza? Então, se você tá assistindo esse vídeo hoje, às 6, né? Vou publicar no mesmo dia que eu tô gravando. A gente vai afim de jogar o jogo, curtir, né? A gente tá sem acesso a ele, não conseguiu acesso. Não se preocupe que daqui a alguns dias você vai conseguir jogar de boa. Entendeu? Enfim, esse jogo aqui, eu brinquei ali no começo do vídeo falando que é um Night 4 Dead 3 porque, de fato, ele lembra, sim, bastante o Night 4 Dead. Ele tem mecânicas, ideias que são muito parecidas com o Night 4 Dead, só que ele tem algumas mudanças. Vocês viram ali no comecinho do vídeo também que eu tava mexendo num baú ali e podia comprar algumas coisas, né? Então, ele já tem essa diferença. A gente pode comprar, no meio das partidas, né? Quando a gente pula de refúgio pra refúgio, né? De fase pra fase, a gente pode comprar armas novas, né? Itens e upgrades pras armas. Entendeu? Vocês podem ver ali no cantinho da tela que tem alguns qualidadinhos coloridos ali que são armas que estão com melhorias. No caso, essa magno aqui tá com mira, ela tá com um cano diferente, ela tem um suporte pra arma pra deixar ela mais precisa. Entendeu? Então, você vai ter diferenças, né? Você vai ter upgrades pras armas, né? Pra deixar o gameplay da arma um pouco melhor, causar mais dano, enfim. Então, eles já tem essa diferença que a gente pode fazer upgrade nas armas. Mas isso não tinha um Dead for Dead, né? E isso também acontece com as armas que a gente acha pelo cenário. Então, você pode achar uma mesma alteradora, só que a segunda alteradora que você achou, ela tem um upgrade, ela tá com mais dano, ela tá com um nível maior. Entendeu? Então, ele traz essa mecânica, assim, de upgrade das armas. E comprar itens, né? No meio das partidas. Eu já vi o pessoal falando... Na verdade, foi só uma pessoa que perguntou pra mim, assim, comentou se esse jogo não era, tipo, um World War Z em primeira pessoa. Eu comentei que não, assim, por quê? O World War Z, ele tem um grande foco em Tower Defense. Entendeu? Ele lembra ali um Dead for Dead, mas tem muitos momentos que ele vira, tipo, basicamente um jogo de Tower Defense. A gente precisa ficar num local, né? Específico ali, pra proteger. E aí a gente vai colocando vários... Vou pegar uma arma aqui diferente, ó. Tá vendo? A gente vai encontrando vários... Vai colocando vários armadilhas, torretas, né? Um League Guns, pra proteger o local. Esse jogo tem isso? Tem. Mas é em raros momentos, entendeu? O foco dele acaba sendo mais a aventura, o lance de a gente avançar e cumprir alguns objetivos nas fases, entendeu? E ele traz uma outra mecânica do World War Z, que são... Existem algumas portas, e elas estão fechadas. Pra gente abrir, a gente precisa usar um item de... Um item chamado caixa de ferramenta. E a gente vai lá e, digamos, arromba a porta, né? E... E dentro dessa porta, vai ter vários itens de suprimentos. Vai ter armas novas, vai ter kits de... de... de socorros, né? De vida. Deixa eu ver aqui... Ah, esse matador parece ser boa. Eu vou ficar com esse daqui, por enquanto. Então, assim, como o foco do jogo não é... não é... não é essa parte de Tower Defense, né? Eu, particularmente, não considero ele... não consigo dizer que ele é parecido com o World War Z, que ele é igual o World War Z, entendeu? Ele lembra muito mais, realmente, o Ledford Dead antigo. Entendeu? Apesar de certas semelhanças. Como vocês podem ver aqui, durante o Game & Play, né? É bem... Ele lembra muito mesmo do Ledford Dead, né? A questão dos zumbis. A gente tem armas melee, apesar que eu não estou usando nenhuma agora, né? A gente tem bastante taco de beisebol, pacão. Entendeu? Dá pra bater nos zumbis também. Ele tem um sistema de cartas que eu já explico pra vocês um pouco. Que dá umas bonificações para os personagens. Ó, um zumbi granão ali. Esse é um zumbi que só está gosma. E, assim, a gente vai ter também... Ai, caramba. A gente vai ter também inimigos que lembram outros inimigos do Ledford Dead, entendeu? Você vai lembrar do Boomer, você vai lembrar do Hunter, da Witch, entendeu? Eles lembram, não na questão visual, né? Mas na questão de o que eles fazem, entendeu? Esse aqui é como se fosse o Hunter. Ele cospe um... Ele sobe em cima da gente, fica lá, causando dano, né? E cospe uma teia de aranha que deixa a gente preso. Tem o K-Grandão, que não lembra nenhum do Ledford Dead, que tem um braço gigante como se fosse do... Daquele cara, o chefe lá do Resident Evil 2, né? Caralho, explodiram o bagulho aqui. Então, assim, eu joguei esse jogo cerca de umas quase 4 horas em live ontem. Gostei bastante do jogo. Como eu falei, lembra muito o Ledford Dead. Então, assim, você gosta do Ledford Dead? Se divertiu jogando lá na infância, na adolescência? Enfim, né? É um gênero que você curte. Você vai gostar desse jogo, sabe? É... Com certeza que você vai curtir esse jogo. Principalmente se você gosta do Ledford Dead. Entendeu? Principalmente por isso. Curte bastante o Ledford Dead, cara. Pode ir na fé aqui, sem medo nenhum, que você vai adorar esse jogo. Desculpa! Foi mal! Ah, cara, pessoal. Entra aqui. Caramba, cara. Essa porra dói. Sobrevivemos. Aí, pronto. Eu sobrevivei. Então, agora, eu entrei no refúgio e salvei, né? E eu já vou mostrar pra vocês o baú aqui que a gente pode comprar as coisas, né? E também sobre as cartas, né? Do jogo. Chegamos os pontos que a gente pode comprar cartas. Esse negócio, assim, chances restantes é o seguinte. Um ato tem oito fases, né? E a gente precisa, pelo que eu entendi, assim, passar por esses... Quer dizer, um ato tem oito fases, né? Estou na quarta agora. Então, a gente precisa passar dessas oito fases com essas chances. Se a gente perder três vezes, quatro vezes na mesma fase, aí a gente volta a tudo. Entendeu? Então, tem cartas corrompidas que, pelo que eu entendo, são cartas que eu não posso usar. E tem a carta inicial. Então, aqui, cartas ativas. O que eu tenho aqui? Vamos ver. O lance das cartas é o quê? São coisas que vão beneficiar o meu personagem. Eu vou poder correr mais rápido, ter mais munição, mais vida, ter mais eficiência na cura, ou mortes, enquanto estiver com pouca vida, recupera um de vida. Então, eu tenho coisas que vão ser ofensivas, mobilidade, defesa, não é? Então, eu vou colocar essa daqui. Essa aqui é meu deck de cartas. Depois dessa fase aqui, eu saio da partida, não sei, e mostro pra vocês as cartas. Talvez não, acho que não tem necessidade. É, a gente pode comprar umas cartas, fazer o nosso deck, e aí você vai ter esses benefícios, não é? vamos ver aqui, baúzinho. Então, nesse baú aqui, a gente pode comprar melhorias pra equipe, recargas das munições, das armas, e comprar armas. No caso, eu tenho aqui essa vector, essa submetradora, e... deixa eu ver aqui. Alguém falou aqui, tem os itens aqui, acessórios, molotov, kit de primeiros socorros, tem pacote de munição, bombinhas, bomba de tubo, então você pode comprar itens de bombas, armadilhas, enfim, né? Vou comprar um magic kit pra mim, vou pegar aqui essa arma, tá? E por que que eu peguei essa arma? Podem reparar que esse revólver tem o mesmo tipo de munição desse rifle, tá vendo? Então se eu gasto a munição nessa arma, eu gasto munição na magna. Então eu toquei de arma justamente pra ter dois tipos de munições, que a gente tem as munições básicas, as munições de rifles, né? De precisão, rifles de assalto e de 12. Então, você tem que reparar nisso, né? O tipo de munição que você tem na sua arma, né? Pra você acabar não usando duas armas que utilizam o mesmo tipo de munição. Porque acabou a munição de uma arma e acabou da outra, né? Obviamente. essa fase aqui eu já passei muito perrengue nela e eu sei a melhor forma de passar dela que é correndo. Entendeu? Vai correndo, a gente precisa instalar umas bombas num barco aqui, né? Então já vou correr logo aqui pra tentar cumprir o objetivo logo. É claro que se eu estivesse falando com eles nesse momento seria melhor? Sim, seria melhor. Hoje estou gravando o vídeo, né? Essa aqui foi uma fase que eu demorei pra passar porque no caso quando estava jogando o pessoal ficava ali onde os nubis ficavam, né? Não parava de vir, zumbi. Então, no caso essa fase aqui não é assim que tem que passar, entendeu? Simplesmente corre, vai pro barco, pega as bombas, coloca as bombas e acabou a fase. É isso. tem que buscar os caras do exército aqui, né? Pra ajudar a gente. Mas no caso aqui tem um elemento parecido com aquele que eu falei lá, o World War Z. A gente coloca uma submetalladora pra gente usar na defesa, né? Tem algumas munições aqui. Tem uma melee esse machado tem um bote aqui. Deixa eu pegar o detalhe de ficar cheio de sangue, né? Eu gosto disso. Aí no caso aqui, ó as cartas que eu tenho, né? O meu meu melee usa uma faca, Ao invés de eu dar soco, meu melee o cara usa uma faca. Tem outra aqui que é mais munição, correr mais, carregar a arma mais rápido, né? Tá vendo? Rapidinho pra ele carregar a arma, né? Então, essas cartas vão fazer com que a gente tenha essas bonificações aqui pro personagem, né? E as corrompidas pelo que eu entendi são cartas que eu perdi e tal. Ó, beleza. As bombas aqui, ó. A gente pegar essa bomba e colocar no navio em dois locais ali embaixo. Esse zumbi é chatão porque prende a gente tem que matar de logo aqui. tá foda aqui porque eu não consigo passar muitos zumbis, meu. Ó, ficou preso aqui. Tem que dar bater na pessoa pra poder soltar. Olha, ó. Tá foda. Correr logo pra colocar a bomba. Não sei se o outro jogador já pegou a bomba pra colocar, né? Mas eu já tô indo logo pra lá. Então vai ter fases que vai ter objetivos específicos pra gente fazer, né? Normal, que já tinha também no Let4D. Caralho! Tá preso aqui. Vamos, 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 vamos. Alguém me ajuda! Aê. Aê. Coloca, coloca. Acho que eu vou colocar essa aqui. Corri já era. Aê. Ah, caraca, quase. Ah, empreendeu. Opa. Cadê ele? Eu tô aqui! O que temos aqui? Esse efeito verdinho é que eu tô ganhando vida por causa da carta, né? Aquela carta ali quando eu tô com um pouco de vida e eu vou matando os inimigos eu vou recuperando aqui. Preciso de ajuda! Vai, vai, vai. Deixa eu recuperar a vida aqui com o magic kit. Logo. Tá, beleza. Ninguém pegou outro explosivo, não? Olha o pessoal tá chatão, hein? Ai, caralho. Sabe uma coisa ruim, às vezes, de jogar agora o beta com jogadores? Tipo, players mesmo? É que algumas pessoas literalmente não ligam pro objetivo da fase. Entendeu? Porque pelo menos no bot, o bot ele faz o negócio certo. Ele pode bugar às vezes? Pode. Entendeu? Pode dar uma bugadinha ali e não fazer direto as coisas? Pode acontecer. Mas, nossa, direto, na live mesmo eu jogava umas fases com players mesmo e não fazia as coisas direito. Então, fica só nessa de ficar matando os zumbis e não ver a porra do objetivo da fase. Que é, tipo, coloca o explosivo. Pega o explosivo e coloca lá. Entendeu? Por isso que essa fase aqui eu demorei pra caralho pra passar dela. Porque as pessoas não faziam o objetivo dela. Bom, deixa eu sair aqui da partida porque eu sei que eu vou me sensar bastante aqui. eu já vou escolher uma outra fase. Eu mostrei pra vocês um pouquinho as fases. Já mostro aqui a parte das cartas, né? Então, aqui a gente tem as cartas paradas do verso e da campanha, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, que tem várias cartinhas aqui e tal. Posso criar um baralho ou editar o que eu já tenho, né? No caso, eu não tenho nenhuma carta nova, né? Quer dizer, eu tenho essas cartas aqui, né? pra poder colocar elas no novo baralho. Não são só essas. Peraí. E aí eu posso... Peraí. Aqui, ó. Comprar uma cidad... Comprar umas paradas aqui pra desbloquear novas cartas, entendeu? Então, aqui, ó. Investida. Segura RT com armas corpo a corpo corpo pra avançar. Então, eu desbloqueei um ataque pesado com essa carta, né? Aí tem esses bloqueios aqui pra eu fazer o mais... Pra receber mais cartas, entendeu? Eu uso aquele... Aquele negocinho vermelho ali em cima. E pronto. Aí consegui um pouco de mais cartas aqui no meu personagem. E aqui eu já posso editar elas, né? vermelho ali em cima. Deixa eu ver aqui. Ataque ofensiva. Qual que é que é essa daqui? Mais precisão. Eu tenho mais quanto a processão de munição e menos 20% de eficiência de vigor. Tá, beleza. Aqui a gente pode escolher a campanha aqui pra uma partida rápida. por aspecto ativado, né? Eu vou na campanha aqui e vou... escolher... uma fase aqui, ó. Tem um ato 1. Tem essas fases. Eu parei nessa. Eu vou aqui nesse sementes ruins. Criar a partida. Peraí. pra vocês verem um outro cenário aqui rapidinho. Mas, enfim, falando um pouco mais do jogo, é isso, né? Tipo, ele é um mais hipotédio com algumas novidades, né? Com algumas... com uma jogabilidade mais modernizada, né? A gente tem um iron sight, né? A mira assim, né? Com a arma. Tem esse sistema de cartas que é legal, assim, e faz uma mudança nas partidas, né? Nos personagens, né? Mas o gameplay em si é LED for Dead puro. 100%. Entendeu? gosta da hipotédia, você vai gostar desse jogo. É isso. Não tem muito que falar do jogo nesse momento. Eu tô falando pra vocês da minha experiência do jogo com a beta, né? Então, como é uma beta, pode mudar até a versão final. E lembrando que a gente tá em agosto. O jogo é lança em outubro. Então, ainda tem dois meses pra ter algumas mudanças. pode ser que dificilmente eles vão tirar o sistema de cartas porque ele é bem complexo, não tem bastante coisa. Mas pode ser que mude... Ah, coloque mais partes que vai ter partes assim de você... Vou colocar uma partida rápida aqui pra todos. Pode ser que tenha mais partes que você tenha que proteger uma área específica, e vire e pareça mais um World Wars V. Sei lá, pode ser? Pode ser que tire um pouco mais disso e deixe mais a aventura acontecer também, entendeu? Eu não sei. Mas o gameplay em si ele é, digamos assim, é 80%, 90% do Left 4 Dead e é ali uns 10%, 20% de World Wars V devido a algumas semelhanças de mecânicas, entendeu? Então, você curtiu o Left 4 Dead, curtiu o Oswaldo e é um jogo pra você esse Back 4 Blood. Olha o cara aí xingando aí. Deixa eu mudar. Olha, já tem uma faca de combate de combate Vou esperar a pessoa chegar aqui. Tem um uma pessoa chegando e falar. Tem uma pessoa entrando ainda. Agora aí, então. Está sem munição nenhuma. vai, né? Tem munição para a arma certa. Olha, tem um carregador mais distendido. Controlei para ele. Vê aqui. É isso. E a mamilinha é esse machado aqui. Aqui. na verdade eu não lembro agora se eu falei no começo do vídeo porque já é a segunda vez que eu estou gravando esse gameplay do BackflowBlog. Eu gravei ele eu gravei ele agora há pouco, né? Só que tipo, eu gravei com a imagem errada, assim, tipo, como que fala? A resolução errada. Tipo, assim, como eu gravo pelo OBS, a resolução que eu coloco para fazer a live vai ser a mesma resolução para fazer vídeo. Então, eu ainda estava em 720p e eu tinha esquecido de mudar. Ainda bem que não foi um vídeo muito grande, né? Então, não deu um problema. E aí, agora, eu estou gravando em 1.440p, estou gravando em 1.800p, apesar do jogo rodar em 1.260p nativamente. Ah, então, eu não lembro se eu comentei isso no começo desse vídeo, porque eu comentei no começo do primeiro vídeo que eu não fui ao ar, né? Mas, só para deixar claro, o jogo roda em 1.260p, que é quase 1.440p, né? mas a gravação está sendo feita em 1.080p, devido a ser mais rápida para renderizar aqui o gameplay do jogo. Beleza? Então, só para explicar para vocês porque está em 1.080p esse vídeo, mas eu vou fazer mais um gameplay, no caso, esse novo gameplay vai ser em 1.440p, para vocês poderem ter uma noção melhor do gráfico do jogo, né? No geral. beleza? Bom, então, gente, então é isso, né? Vou encerrar o vídeo por aqui. Esse vídeo aqui foi mais para explicar um pouco das mecânicas do jogo, a ideia geral dele, né? E aí, o vídeo que vai estar ele rodando em 1.440p, né? Gravado em 1.440p, vai ser um gameplay mais tradicional, talvez trazendo mais algumas informações adicionais para vocês, não sei, né? Mas esse aqui é mais para explicar o que é o jogo, Como ele funciona, beleza? Então, isso vai ficar aqui para hoje, dia 6, estou gravando de manhã agora, né? E o próximo vídeo gravado em 1.440p vai ser para o sábado, beleza? E aí, no domingo, eu vou gravar rodando ele no Xbox One, para ver como está o desempenho. Show? Então, é isso, né? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal, se você quiser. Sou Guilherme Garcia, até o próximo vídeo. Tchau!